pastor blog moto blog entregando evangélico sobre duas rodas conhães minas gerais deu a palavra de deus para você salmo 121 versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde me virão meu socorro tá bom na tocado mais forte agora secou mais também ficou melhor agora pra andar mais um pouquinho meu Deus te abençoe não é só escrever que eu retribuirei amém agora tô de 104 105 tranquilamente sem acelerar forte agora vai manter quer ver ó macete é manter olha como é que vai voltar a velocidade olha já voltou pra 28 ali pontos 29.5 quilômetros por litro então o negócio é saber pilotar se você souber pilotar querido essa moto dá pra você fazer uma média boa aí vamos se você andar um pouquinho mais 24 quilômetros por litro vai ser muito bom aí pra você ok não fica muito ruim não porque ela é uma moto que tem muito torque né uma moto que você sabe você precisa andar nela devagar não é fácil não a moto que te oferece quando seja uma 321 cilindrada ela te oferece muita velocidade a gente oferece um bom torque a moto muito forte nisso entendeu e por exemplo tava vendo vídeo do rodolfinho da z aí quando eu vi aquilo eu fiquei impressionado com a moto não sabia daquilo não que eu amassei a moto tranquilamente claro que teve lugar que eu coloquei um pouquinho mais de velocidade mas quando eu vi o cara eu conto dos ideias rodolfinho da rodolfinho da z porque ele testa qualquer moto o cara é amante de moto mesmo é intrudo é é cg é uma faca da 125 a x6 linha que igual eu tinha uma faca da x125 o cara já lega em cima dela fazer um teste foi ver um teste dele mt03 rapaz na hora que eu vi o cara primeira ele fez 80 segunda ele fez 120 terceira ele fez 140 na quarta 160 na quinta ele fez 165 eu falei o que o danse de cada então peguei minha moto claro lugar reto não sou todo não sou imprudente eu gosto de pilotar com perícia e com prudência eu vi que era uma reta mesmo que que eu peguei e fiz óbvio dela aí a parola sem fração gravíssimo saco motorista sábio não então o que que eu aprendo aqui o cara vai coloca na quinta 150 eu não é tão indo para saber nós para igreja lá pregando eu coloquei eu falei vou na quinta vamos ver o toque dessa moto tem quarta lá em cima acelerando a quarta foi a cento e tanto eu coloquei a quinta aí eu falei vamos até a quinta e começou a acender shift light para lá e para cá shift light para lá e para cá e eu falei opa na hora que eu vi 150 tranquilo essa moto anda muito então é uma moto que parece muita velocidade muito torque então se eu pilotar uma moto mais esportiva porque é uma moto mais esportiva mesmo você pega um track d e essa moto é mais para isso mesmo porque é uma moto de muito torque é de baixo cilindrada você não é uma quad caneca indo demais mas que oferece uma pilotagem maravilhosa gostosa você sente bem ou de curva freio maravilhoso para fazer a minha abs aí que coisa boa as fotos é com mais e que estava escorregadinho isso aqui eu passei no bem devagarzinho clara um monte de areia a moto não deu aquela saída para trás você mais nem estiver correndo então muita por Deus aí você motociclista maurinho de acidente você sabe que nós que causamos e o pior você sabe que a gente acha que nunca vai acontecer por causa disso que anda muito voa muito então perigo que ele não confia em ti não tá jeremia 17 5 maldito homem confia no homem tá dizendo de si mesmo e faz do seu braço a sua força que daqui a tua confiança eu vou dirigir sempre com segurança sempre com prudência sou pai de família sou esposo sou pastor de duas igrejas cuida agora minha mãe cuida agora minha sogra o bichinho aí ó ali o outro ali ó então já olha assim já maneiro porque se pegar no cachorro isso aí é tombo na certa então pelota com segurança com prudência eu sei que tem muitos acidentes que acontecem infelizmente é por causa da gente às vezes é por causa do próprio motorista aí que tem os motoristas Deus me livre é roda dura mesmo mas tem motociclista aqui não vou usar motociclista tem motoqueiro ah não talvez você também motoqueiro não acho nem nada a ver mas tem certo piloto de moto aí que ele só faz cagada cara só não gosta de brincar com moto não estira a vida aqui na minha cidade muita gente morreu no ano de dois mil e dezoito em dezembro muita gente perdeu sua vida aqui com moto é triste jovens tinha carreira pra frente e vida pra frente perderam a sua vida de bobeira mas viver muito tempo aí feliz e deu esse vacilo esse cochilo então não pode brincar com moto não então é de ser prudente esticando a moto então de quinta cento e cinquenta eu falei depois chegando cento e cinquenta então é fácil chegar a cento e noventa só não fui mais porque não tinha mais mais espírita mas lembrando você querido o maior medo porque eu não brinco o medo tivesse que me esponja eu jamais faria isso com meus filhos muito medo com muita pressão o vento então vai dirigir rodovia e cuidado tá vendo que eu tô dando cantique tem água ali e eu tenho medo tem olha outra vontade dessa moto ela sobe tranquilo também tô de sexta tô subindo a serra aqui e depois eu vou descer a serra chamaria lopes eu falo um pouquinho que essa curva aqui puxa muito já passei muito caminhão aqui quando era caminhoneiro e quando eu vou pelo horizonte também a gente passa aqui eu tô voltando para goiães então achei maravilhosa essa moto tô feliz com ela tava pensando na cb500 mas conversei com o vendedor e falou olha pastor vou falar ver a pessoa a mt03 melhor de venda e uma moto mais tem mais tecnologia no conselho senhor não é que a cb500 não vende não mas ela é mais ela é mais difícil prender um pouquinho por aí então tá bom então vou continuar com a minha mt03 eu vou fazer esse teste não sabe tirar essa dúvida se eu andar na manhã e andei na manhã e graças a deus deu uma fiquei feliz viu com todo respeito fiquei feliz vou ter que parar em continuar a chover vou ter que tirar minha a minha câmera aqui parece apertando é só aqui na serra então que deus abençoe nome de jesus e lembra em nosso deus ele pega todos os montes da terra pega todas as areias e pega todas as águas do mar e coloca na sua mão essa palavra por vocês aí os 40 versículos que deus abençoe em nome de jesus para ali e arrumou um jeitinho e tirar essa câmera e ah ou e e e A CIDADE NO BRASIL